Confirmado o banner do Aldeba Divino que não vai ser incluído na pool de vocações Mas sim, ele é um personagem muito bom, considero ele atualmente Tcheroon no servidor global Além de falar aí de alguns pontos que vale a pena ter o Aldeba Divino em todas as contas Também vou rodar o meu gatinho Fu no vídeo de hoje, beleza? Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo canal do Lente Sangue, C&A Wake Então vamos lá, falar um pouquinho do Aldeba Divino, por que ele é tão fantástico No servidor global, beleza? Pra começar, você já tentou eliminar alguém porque ele tava com alguma proteção Tava recebendo muita cura, tá lá um Xion, um Xun Divino, uma June Incomodando que você vá naquele alvo Aldeba Divino deixa aquele alvo desprotegido E isso é um diferencial hoje Se você tá montando uma build, principalmente sem controle, cara O Aldeba Divino, ele vai fazer essa parte aí pra você De escolher um alvo para falecer Isso é muito, muito quebrado hoje em dia, né? Atualmente, sei lá, ele seria... Tirando os controle, ele seria o único que libera o inimigo para falecer E eu sei o Shura, né? Mas... Shura... Shura já virou passado aqui, né? Agora é Shura e Sapura e olha aí, ó Outro detalhe aqui também É que eu soltei, eu vou deixar até nos cards, tá? O vídeo do Ishibaran que eu soltei semana passada Ishibaran, ele é muito, muito bom O Ishibaran, ele é muito, muito bom O Ishibaran, ele tá bem interessante no meta, né? O personagem classe A aí De veras interessante, você não gasta livros azuis E com o Ishibaran, ele faz o que eu acabei de reforçar Ele marca alguém para não ser protegido por dos rodados, né? Que tira aí a alma do indivíduo Cara, isso, o Ishibaran, eu uso muito ele atualmente Inclusive, vai sair um vídeo hoje à noite Do Aldeba Divino, eu acho Ou vai sair amanhã, porque talvez pode ter um conteúdo aí diferenciado Hoje à noite Mas eu uso ele muito com o Ishibaran E no caso, isso é um vídeo de Calter Usando o Aldebaran no Orfeu também, cara O Aldebaran, ele é muito, muito top Por causa de dois itens aqui Que eu já citei Ish, e também bloquear, mascar o alvo para falecer Outro detalhe aqui também Que mesmo que ele Você não use, não tenha energia pra isso Ele joga muito, muito bem Sem usar essa skill, inclusive, né? Você não precisa de gastador de energia Se o alvo que você está pretendendo eliminar não está sendo protegido do inimigo Você pode ter que economizar essas duas de energia aí Opcional, o inimigo não se realizou suas energias por causa de uma comandante Até mesmo o controle aí no Aldebar Mas ele vai jogar aí, reduzindo passivamente o dano das suas forças aliadas Quando ele falece, ele fica em campo E dá pra tirar uma vitória ou outra, né? Com esses golpes aqui, né? Que ele dá o pisão no chão Outro detalhe também Que ele consegue dar contra-ataque Ou seja, mesmo ele lá paradão e tal Sem fazer nada Quase igual o Tanato Sai atacando o inimigo É muito chato contra o Shun-MM, né? Porque o Shun-MM fica curando e tal Que o dano dele não é tão relevante assim Mas é um dano extra Principalmente quando marca aí um alvo com este Barão Então, fica assim Muito danudo naquele alvo Talvez o Aldebarão elimine o alvo sozinho E ele vai criando um time com seus ataques Tanto do seu ataque base Quanto do seu contra-ataque Fazendo com que ele ainda tanque muito mais E se você tiver um curandeiro ainda no time, cara Ele vai ficar sempre com aquela barrinha cinza PV alto O Shun-MM é muito foda É muito foda E outro detalhe também Comparando o Shun-MM com o Isshion e o Isshaiouros Que são dois hit kills aí Bem interessante que o Isshion e o Isshaiouros Eles vão lá, dão uma kill e acabou Eles só servem pra isso, né Inicialmente O Aldebarão não O Aldebarão ainda vai continuar dando contra-ataque Mesmo depois de tirar a alma do alvo Ele vai continuar reduzindo o dano Do seu time, né E ele também vai ficar criando o seu x-lizinho Tornando ele ainda com uma sobrevivência muito superior A Yolos, né Que a Yolos joga pra falecer também, né E o Shun-MM que ele tem aquela vibe De ter que ficar curando sua vida também Então, outra vibe aí Bem interessante do Aldebarão Comparado a Isshaiouros e Isshion Beleza? Outro detalhe também É que ele é Comparado ao Doku Divino Que provavelmente o Doku Divino Será o próximo banner, tá galera? Eu acredito que é a semana do final do Jamiel Nessa semana é do Jamiel Fica ligado, link na descrição Fica ligado porque hoje Vamos ter aí o Jamiel aqui Não esqueçam de fazer As eliminatórias Uma vitória e uma desistência É o que eu faço normalmente Pra você ganhar os baús que são baús melhores Do que os dos duelos galácticos, tá? Agora voltando pra falar do Doku O Doku Divino ele é legal O Doku Divino ele é bom Mas o Doku Divino Ele provavelmente não vai ser melhor Do que o Doku Divino O Doku Divino vai ter como diferencial O treinamento Você vai ter aí os up skills dele Até level 3 Você vai ter uma restituição aí E se você fechar 11 up skills Também vai ter uma restituição Eu pretendo fazer dois vídeos ainda Essa semana Do Doku Divino Vai ser como eu pretendo Deixar meu Doku Divino E dicas e estratégias com ele E uma review na próxima segunda Enquanto for confirmado o banner dele Vai ter 3 vídeos do Doku aí Em 7 dias no canal Mas vamos lá Falando aqui do Doku Divino Ele é um cara combo e tal Mas Ele não é melhor do que o Doku Divino Ele não vai ser melhor do que o Doku Divino Ele Por exemplo Você vai usar o Doku com o Orfeu Mas se o Orfeu for controlado O Doku não vai ficar tão legal Vai ser um gerador de energia Passivamente O Doku Divino Nem todas as formações Você vai precisar De um gerador de energia Você usa a Tenek Que em 100% das suas formações Desde que você criou a combo Se sim o Doku Divino Poderá ser mais interessante Mas se não Cara O Doku Divino Esse ano vai precisar dele no time O Doku poderá ter mais relevância Ainda mais na chegada do Shura Mês que vem Que vai ter a build de sangramento Mas Atualmente Ele vai ficar muito com o combinho De custo 4 de energia Com o Cega Maligno Eu vou falar isso Mais no vídeo de quarta À noite No segundo vídeo Da quarta-feira Beleza? Então fechou Só que aí tem um outro detalhe O Aldebo Divino Como ele não vai ter restrição de treinamento Como ele já veio pro banner Talvez seja uma opção aí pra vocês Pegarem ele pelo auxílio da legião Você dá alguns tirinhos aí Hoje Essa semana Depois de rodar gatinho full E vai pegando os fragmentos dele De boa E no caso Você não vai gastar tantas gemas assim E quando você for O Pau do Oco Você vai ter uma restrição Aqui com o Aldebo Divino Você não terá restrição Em o Passos Esquilos Então você não precisa De ter tanta pressa Dependendo aí De tanto de fragmentos Que você já tem aí Do seu amigão Aldebo Divino Você pode só dar alguns tirinhos Sessenta Sem tiros Só pra pegar Alguns fragmentos dele E invocar ele na sua conta Caso você Não tenha o Aldebo Divino Beleza? Outro detalhe aqui Que eu gostaria de falar Do 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 Como fala? Do 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 Divino É que ele vai ser mais barato Do que o Aldebo Divino Tem esse detalhe também Se você tá querendo economizar Livros Aldebo Divino Tem que ter os up skills Bem da hora Eu quero deixar o ataque base dele Nível 5 O ataque base dele Nível 5 Aqui nível 5 É um diferencial Aqui até que é opcional 1, 3, 5 Eu vejo muitas builds Que não Não investe aí Na redução de dano Na equipe Então é uma build Barata E se você não for upar Essa skill aqui Essa aqui também Você não precisa upar Um Aldebo Divino aí Barato Dá pra ser Um 5 1, 5 20 livrinhos Pode deixar aí 16 livrinhos Igual ao meu Aqui né 4 1, 5 E dá pra brincar aí Com o Aldebo Divino Sem anulando Essa aqui De redução de dano Da sua equipe E o ataque em área dele Vai ser um ataque base em área Então ele falecido Não vai fazer muita diferença Mas ele vai demorar Falecer aqui também Porque ele vai Tancar bem menos dano Tá certo? E aqui Ele só vai causar Menos dano com o Taurão Mas tem os outros aliados aí Seu pra dar Uma kill na alma Beleza? Então é isso aí O que eu poderia dizer Sobre o top Taurão Divino No game Cara Não deixa ele passar Tem que ter em todas as contas Se você ainda tem O Taurão Divino E não curte muito Jogar com ele Então veja mais Gameplays aí Eu dou Vamos ver como que tá Minhas formações Acho que não tem Todas as formações não Né? Vou botar nessa daqui Que eu tô usando Faraó Vai sair vídeo Dessa semana Da live que eu fiz Usando o Faraó Vamos ver se eu ainda Vou fazer esse time Mas Mito A última live Que tá lá no NemLives Falando em lives Galera Lá no NemLives Eu tô postando As minhas lives Eu tô fazendo lives Tanto no Youtube Quanto na Twitch Ao mesmo tempo Porém no Youtube Agora eu tô deixando Minha live Pra quem quiser conferir Inclusive hoje Na live Eu pretendo Fazer gameplays Do Shura Sapuri Que talvez vai ser O vídeo de hoje A noite Se não vai ser Do Aldeba Divino Mas Eu acredito Deve ser o do Shura Sapuri Beleza? E eu esquipo O Aldeba Pra amanhã E no caso Eu vou fazer O Desafio Ártico Vou fazer também A Torre do Selo E provavelmente A noite A live já estará Upada Lá no NemLives Como o antigo NemSS Que fica aparecendo aí Eu mudei o nome Pra NemLives Que vai ser focado Mais em vídeos longos Vai ser vídeos Em lives Também E vai ter aquele PVP Dos duelos galácticos Que eu devo jogar hoje Hoje provavelmente Eu devo começar a jogar Entre meio de meia A uma hora E estender aí Até umas 4 4 e meia Então se você estiver disponível aí Pra bater papo lá com a gente Ao vivo Tem tanto no Youtube Link na descrição Talvez seja como NemSS ainda E também lá na Twitch Se você preferir Ver na Twitch Que pra quem faz live Pra quem acompanha live na Twitch Sabe que as lives na Twitch A visibilidade é melhor Em questão de visualização Principalmente em celular Que dá pra ver em telinha pequenininha Tipo Netflix no celular Então Aqui no Youtube Só prêmio Que tem essa opção Então beleza Eu fiz bastante propaganda aqui Do Aldeba Divino Vamos rodar agora O meu Gatcha Não Os lembretes Antes disso Os lembretes Se você for esquipar o banner Não esqueça de compartilhar aqui Pra você ganhar 5ª diamante E também Não esqueça De pegar o 100 diamantes Aqui no mercado Vamos pegar aqui Esqueça de fazer isso aqui também Beleza Show de bola 10 tiro de ar Hoje já deu os 10 tiro de ar Já deu os 10 tiro de ar Então vamos lá Pro gatinho Comecei com 7667 Vamos marcar aqui na calculadora Vou salvar aqui Que eu não vou editar Então Beleza Então vamos lá Posso conseguir até 8 gemas avançadas Lembrando que a média É 150 gemas avançadas Que você pega ao todo Então se você tiver muito azar Pega aí na faixa 130 pra menos Muita só 180 pra mais E a média é 30% Do que você ganha aqui Então eu posso ganhar até 8 A média seria 2 e 3 Vamos ver aqui Consegui 6 Boa Consegui 80% Do que dá menos gemas Isso é fantástico Mas vamos lá Aqui eu posso conseguir Até 18 gemas 30% Seria o que? 5, 6 Vamos lá Consegui 5 Aqui deu uma Deu 30% Né galera Então vamos lá Aqui vai ser 18, 93 Seria o que? 7 gemas avançadas 30% Aí eu consegui 9 Então consegui lá 33, 35% Aqui eu posso conseguir Até 38 Que seria aí Mais ou menos 12 gemas Que é 162 Vamos ver o tão próximo Do 162 que eu vou ficar 166 Lá bem próximo Dos 30% Aqui eu posso conseguir Até 48 48 Daria o que? 15 gemas avançadas Vamos lá 255 Então eu vou ver um pouquinho Abaixo aí Dos 30% Sei lá Ou 30% Em cima Aqui eu posso conseguir Até 58 30% De 58 Daria o que? 17, 18 gemas Sei lá Vamos lá Então daria Na faixa de quase 350 Aqui Aqui deu uma gritada Né? Consegui aqui uns 90% Agora nós vamos Para as duas últimas Top da galáxia Aqui eu posso conseguir Até 88 Mas antes Aquele suspense Vamos deixar Dá aquele lembreche Não esqueça Deixar aquela morata Sua like Sua inscrição Se possível Compartilhar E se inscrever Lá no NenLives Para você Ser notificado De quando Sair a live ao vivo Ou Quando eu postar o vídeo E você dar uma conferida lá Ah eu quero ver o PVP De hoje do Nen Vou lá Eu quero ver o desafio ártico Vou lá Quero ver a torre do selo Segunda semana Vou lá Quero ver ele procurando As gameplays do Shura Vou lá Beleza Então fica ligado aí Link na descrição Tá NenSS Mas em breve Eu devo mudar Para NenLives Vamos lá 88 30% de 88 Vai dar o que? Uns 25 gemas avançadas 525 Não é que normalmente Vem 20 22 e 30 Né? Ó 26 Beleza Deu a média E agora Vamos para 200 Aqui é 888 Cara Eu já estou com 130 Já aqui né? Meu gasto pelo menos Na média vai fechar Aqui vem muito 20, 40 e 60 Normalmente Se você dá uns 100 gemas Aqui normalmente Seu gasto já foi top Quando dá mais que 760 Então vamos ver Eu acho que deu 61 né? Como eu falei 20, 40 e 60 Deixa eu somar aqui Galera Deu 961 Acho que deu boa Hein? 961 Deu 184 Deu um gato legal Aí Não uau Mas veio legal Então é isso Carvalho dos Amazonas Comenta aí Como que foi O seu gatinho da fortuna Comenta aí Se você não gosta Do Alteba Divino Gostaria muito De saber Por que você não gosta Do Alteba Divino Ou por que você Não iria pegar ele Mesmo que você Não tenha gemas Avançadas agora Porque é prioridade Tá? Começar o mês Com 60 gemas Você vai equipar ele Mas por que você Não pediria ele No auxílio da região? Ó Fantástico Eu pretendo fazer Sharelist do Global Talvez saia Esse fim de semana Também em alguma live Eu devo fazer isso Ao vivo com vocês Mas de qualquer forma Eu espero muito Que vocês tenham curtido A barba do vídeo Vou deixar alguns vídeos Do Alteba Divino A review dele Aqui nos cards Para você Tem alguma dúvida Sobre o personagem Vai ter a review dele Aqui nos cards E o guia de drop De gemas avançadas também Ah Eu tô quase pegando O próximo A tentativa do gatinho Confere lá Para ver se você Já fez tudo Que o jogo te oferece Para pegar diamante E gema avançada Tanto guia de drop Diamante Ou de gemas Diamante Não sei Se eu tiver Vou deixar nos cards também De qualquer forma Agradeço muito Para o seu audiência Para mais vídeos Então Se tchau nos cards E se sair na tela Valeu e fui E se sair na tela E se sair na tela E se sair na tela